Olá, estamos de volta com o Diálogos de Direitos Humanos e hoje a gente tem a felicidade de receber o professor Guilherme Assis de Almeida. O professor Guilherme é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e está lançando aqui na Unicamp o livro Proteção Internacional da Pessoa Humana. E a gente aproveitou a presença dele aqui para que ele desse o seu depoimento sobre a questão dos direitos humanos sobre esse tema que é tão complexo e tão interessante nos dias atuais. Não só nos dias atuais, mas especialmente nos dias atuais. Professor Guilherme, a ideia do livro de pensar a construção, primeiro a construção histórica, depois a discussão sobre a universalidade dos direitos humanos que em alguns momentos aparece no livro. Qual é o espaço em que o professor imagina que esse livro vai ter os seus reflexos para a nossa sociedade atual? Olha, a ideia do livro, ela surge de uma percepção de ver direitos humanos numa perspectiva multidisciplinar. Em termos científicos, já que eu estou numa universidade, direitos humanos é hoje uma área interdisciplinar da CAPES. Então eu parto de uma reflexão histórica de um conceito estabelecido pelo sociólogo francês, Emile Durkheim, em 1898, durante o debate do caso Dreyfus, o Durkheim, num texto chamado Os Intelectuais e o Individualismo, totalmente disponível online e em português, cunha a expressão, a sacralidade da pessoa. A pessoa vista aí sobre a perspectiva sociológica como o indivíduo em relação. Indivíduo que tem um compromisso com a sociedade, compromisso de se relacionar e contribuir para o desenvolvimento da sociedade e que a sociedade também tem deveres éticos para com essa pessoa. E essa perspectiva durkheimeniana, na leitura desse teórico social alemão Hans Joas, no livro A Sacralidade da Pessoa, ela vai ganhar o que o Joas vai chamar a generalização de um valor na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que nesse ano completa 70 anos. E nesse espaço que a gente está, num espaço que pretende ser interdisciplinar, exatamente como o professor coloca, a Unicamp não tem exatamente o curso de graduação em Direito, mas a expectativa é que o Comitê de Direitos Humanos traga para cá essa pesquisa interdisciplinar e possa contribuir com a produção de conhecimento. A gente vê alguns temas extremamente complexos a serem enfrentados hoje em dia. Um deles é o tema dos refugiados, que envolve a circulação de pessoas pelo mundo em busca de um futuro melhor, saindo do espaço em que eles estavam colocados. Isso acaba aprofundando a temática da universalidade, como que o choque de culturas se dá e como a gente trabalha com essa discussão do choque de culturas, especialmente na circulação de pessoas. Olha, quando a gente pensa universalidade em Direitos Humanos, o documento referência é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, lembrar que a declaração é aprovada em 10 de dezembro de 1948 como uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Então, veja, a declaração não é um tratado internacional. Portanto, Direitos Humanos e o próprio tema da proteção da pessoa humana surge numa perspectiva universal que é ética e moral. Porque, veja, é evidente que a declaração é um documento jurídico, mas ela não é um documento jurídico e vinculante quando criada em 1948. Passados 70 anos, na perspectiva do direito consuetudial internacional, a declaração vira um costume internacional, portanto, ela obriga. Mas é o tema da universalidade que dá início à gênese histórica dos Direitos Humanos no Direito Internacional. E veja, o primeiro tratado internacional pós-declaração universal de 1948 é a Convenção para o Estatuto Refugiado de 1951, a Convenção de Genebra. Portanto, é um tema de importância fulcral para a questão dos Direitos Humanos. O que a gente está assistindo hoje no mundo, e o outro dia a gente teve na Alemanha, numa cidade do interior, um alemão foi morto numa briga entre um refugiado sírio e um refugiado iraquiano e a população revoltada começou a destruir casas, começou a agredir fisicamente os refugiados. Então, é um momento de tensão na perspectiva internacional, onde a questão dos Direitos Humanos volta a ser um tema de preocupação social. Sem dúvida, a gente consegue perceber esse choque que eventualmente acontece, mas eu não vejo outra saída que não seja saída por intermédio dos Direitos Humanos. Qualquer outra saída seria uma saída sem legitimação, uma saída que poderia levar a mais violência como a gente já teve no passado. Então, eu acho que você tem toda a razão e a questão que é importante compreender, quando a gente pensa a dignidade da pessoa humana enquanto um valor, Hans-Joas esclarece isso, eu acho, de modo bastante contemporâneo, o valor surge por meio de uma narrativa, você conta uma história. Então, o texto do Durkheim lança essa ideia da sacralidade da pessoa, mas para esse valor ser preservado socialmente, você precisa de normas, você precisa de instituições e você precisa de algo que o Yoas chama a atenção, que são as práticas da vida cotidiana. Então, debater o tema, falar com as pessoas a respeito de Direitos Humanos, é de importância fundamental para o respeito à dignidade da pessoa humana. E até para superar essa cooptação que o discurso político fez do debate de Direitos Humanos, muitas vezes usando a expressão Direitos Humanos de forma pejorativa, para ganhar espaço, eventualmente até em disputas políticas. Sem dúvida alguma, aí nesse sentido eu quero cumprimentar a Universidade aqui, a Unicamp, por esse programa que eu tive a grata satisfação de saber que eu sou a quarta pessoa sendo entrevistada. Então, o que é muito positivo, porque o debate em torno do assunto, o diálogo, as expressões de opiniões diversas, tudo isso é importante para a gente ir criando uma cultura de respeito aos Direitos Humanos. Então, nesse sentido, os Direitos Humanos é algo que se constrói no cotidiano, não é um dado da natureza, faz parte de um esforço pedagógico da sociedade como um todo. Então, Tade, parabéns à Unicamp por apostar nesse tema e por saber que sem essa perspectiva do respeito à dignidade da pessoa humana, a gente corre o risco de uma desintegração social sem precedentes. O desafio é entender que a democracia tem os seus desafios cotidianos, repetindo a palavra, mas a gente só resolve essas questões com mais democracia, não com menos democracia. E quando a gente avança na democracia, o diálogo com os Direitos Humanos e a sensibilização pela aplicação dos Direitos Humanos imagino ser fundamental. Lógico, porque, veja, quando a gente fala em Direitos Humanos, quando a gente fala em violação dos Direitos Humanos, o que a gente tem, na grande maioria dos casos, são atos de violência, atos que produzem dano. E a perspectiva da proteção e da promoção dos Direitos Humanos, ela vai no caminho da não violência. Então, atos que promovam o diálogo, atos que possibilitem a expressão dos mais diversos grupos, são muito bem-vindos para que a dignidade da pessoa humana possa florescer. E, professor, o papel de um debate sobre Direitos Humanos, num curso de graduação, num curso de pós-graduação, numa universidade em que não existe o curso de Direito, pode ser entendido como importante para essa instituição e para a sociedade que está a seu redor? Lógico, porque, veja você, como eu bem falei, o documento fundante da proteção da pessoa humana no direito internacional é um documento para além do aspecto meramente jurídico. A declaração como instrumento no campo ético, no campo da moral, e, nesse sentido, é preciso ter claro, e aí a universidade, que não tem um curso de Direito, pode muito contribuir, dando esse exemplo concreto, que Direitos Humanos, para ser efetivado, está para além da norma. A norma é um ponto de partida de imprescindível importância para ser compreendido e para ser estudado. Mas você tem todo aí um trabalho de práticas da vida cotidiana, você tem um trabalho de esclarecimento da comunidade, e você tem um trabalho de reflexão teórica da perspectiva de múltiplas disciplinas, que são o caminho para a efetivação dos Direitos Humanos no século XXI. Sr. Guilherme, quero agradecê-lo pela oportunidade de conversa, pelo debate que trouxe aqui para o nosso Diálogos de Direitos Humanos, e gostaria que o professor nos trouxesse as informações mais precisas sobre o livro que o professor está lançando. Esse livro, ele debate o histórico, debate a universalidade de Direitos Humanos, mas debate também questões de refugiados, de criminalidade. É, o que eu pretendo com o livro, eu conto uma história de 1898 até o final da Primeira Guerra Mundial e o surgimento da Sociedade das Nações, e numa segunda parte eu começo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e termino com a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E se você for pensar os primeiros sujeitos de direito no âmbito dos direitos humanos, é o que já vinha anteriormente, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados, e a questão da discriminação racial, que é o resultado de todo o processo e o histórico de decolonização nas Nações Unidas. Então você tem aí um universo de pesquisa e questionamento que é um convite ao diálogo interdisciplinar. Professor, muito obrigado. Quero agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui. É uma honra para a Universidade e para a gente aqui do Diálogo dos Direitos Humanos. E quero agradecer a você que reservou esse tempo para esse debate conosco. Obrigado. Muito obrigado a todos e todas e na esperança que o programa como um todo possa contribuir para o enraizamento do tema de direitos humanos aqui na Unicamp. Obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.